Depois do PIX, os boletos perderam força justamente por conta da demora na compensação. Levava até três dias úteis para um estabelecimento confirmar um pagamento feito por um cliente. Agora a promessa é agilizar esse processo com a maioria dos boletos, 57% deles sendo compensados no mesmo dia e o restante em até 24 horas. Para saber exatamente o prazo tem que consultar a instituição financeira, mas a ideia é que os pagamentos feitos até uma e meia da tarde sejam compensados no mesmo dia. Qual é a grande vantagem disso? O dinheiro vai cair mais rápido na conta da empresa ou de quem estiver fazendo essa cobrança e o consumidor pode ser beneficiado também por tabela. No caso do comércio, por exemplo, a compra pode chegar mais rápido em casa e tem também aquelas pessoas que preferem não usar o cartão de crédito nas compras online por mecanismos de segurança e aí para essas pessoas o boleto também pode ser vantajoso. Na prática não muda nada, pagamentos nos caixas eletrônicos, nos aplicativos, continua tudo da mesma forma. A única alteração feita foi no processamento desse mecanismo, mas aí é uma coisa entre bancos. Como vocês disseram, essa medida entra em vigor a partir de sexta-feira e promete agitar a competição dos boletos com PIX.